Aê, 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 aê Pega o Guanapara e vem, baby Pega esse musão e vem, amor Jala E tá com saudade do beijo gostoso Que sente seu corpo no meu Vou namorar à distância Dá muita saudade Desde me amar Mudar de cidade De volta Que me ama Arruba a barra e vem se morar Pega o Guanapara e vem, sai Eu pego o Guanapara e bora, baby Bora, boy Chama, Pedrinho, pode agarrar Bora, pega, pega Eu disse, pega o Guanapara e vem Pega, pega Pega o Guanapara e vem Luta com seu Pega Pega o Guanapara e vem, vem se juntar com seu Pega o Guanapara e vem, pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem, vem se juntar com seu Parão, 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 parão Olha que todas as mulheres aceitarem a melhor design O sol, o sol, o sol, o boás O boás, o boás, o boás Vai devagar que o seu pé é de barro Olha como essa paquinha é muito escaraqueinha Teixando as pessoas. Vai devagar que o seu pé é de barro Vai devagar que o seu pé é de barro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Foi com dor pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ciganas, zeradas A Jacolírio, preço e olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacolírio, preço e olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacolírio, pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né Pega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ciganas Levanta o copo, pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né Pega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim A Jacolírio, preço e olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacolírio, preço e olho vermelho A Jacolírio, pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né Pega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim A gente não para, tô atualizado, esquece Aqui toca só as melhores 21 de janeiro, estarei de volta nessa cidade Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda, tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se batida A gente usa a calma, só pra ser ousa Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega A gente usa a calma, só pra ser ousa A gente usa a calma, só pra ser ousa Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Vai Fortaleza Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega A gente usa a calma, só pra ser ousa Bora, bora E mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega A gente usa a calma, só pra ser ousa Sem amar E mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega A gente usa a calma, só pra ser ousa Sem amar Mas eu gosto assim A gente usa a calma, só pra ser ousa Sem amar A gente usa a calma, só pra ser ousa Mas eu gosto assim Sem parar Levanta o copo, a grava início Essa é pra você, virante Se quer um conselho Lá, saca, ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der dado ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der dado ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der dado ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der dado ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se prepara Ela tá embaçada Ela tá embaçada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o como perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o como perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra garar As boiadeiras quebra Bota a fivela e o chapéu Vem que não, olha aí, bora E as boiadeiras não dá pra garar As boiadeiras não dá pra garar Bota a fivela e o chapéu Ela tá embaçada Tá galopada Em oito minutos se torna A preta com essa sencada Ela tá embaçada Tá galopada Em oito minutos se torna Não aguenta com essa sencada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o como perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o como perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o como perfeito pra iludir Se prepara DJ Ninho A que toca só as melhores Pai no beijo vai Folha do meu chapéu não vai mais sair Pei no heel A partir de agora o melhor repertório no Brasil Acabei de chegar depois das seis Não há nada de dormir, vou inventar fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Já mandei ele para a piscina A galera na pressão, eu tenho vida melhor Pelo menos plebóis tirando onda Tomando corana, as gatinhas tudo louco Os anéis calvistas, playboy tirando onda Tomando coroa, as gatinha é tudo louco Os anéis calvistas, playboy tirando onda Tomando coroa, as gatinha é tudo louco Os anéis calvistas, playboy tirando onda Tomando coroa, as gatinha é tudo louco Capricha meu pet, vai! Os anéis calvistas, em nome de Yuri do Paredão, entretenimentos, áudio mix Essa é a Jonas esticada, hein? Eu disse a pisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar, é todo assim E mesmo louco, mas eu tô largado Andava de dormir, por mim, então, fazer churrasco E se eu não tá lotado de gelada Já mandei ele para a piscina, quem é que vem comigo aí, hein? Quem é que vem comigo, gente? 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 Os anéis calvistas, playboy tirando onda Tomando coroa, as gatinha é tudo louco Só na escondida A gente foi batirando atrás de downloads Toma a corona As gatinhas tudo louco A gente foi batirando onda Toma a escondida Agora é nóis aqui, ó Só na escondida Ainda bem! Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, de saudade do que teu amor não faz Qual que a menos que você me dar é mais Por que você não volta atrás? Eu só queria desejar boa só Fingir que sou forte Mas eu boto fraca e desejo a você Você me dá boa Corazão O tanto que eu choro Salvo a voz, coração Pepe, eu te lavo, bebê Pepe, eu te lavo, bebê Pepe, eu te lavo, bebê Pepe, eu te lavo, te lavo, te lavo Meus sonhos, eu te lavo, bebê Pepe, eu te lavo, bebê Pepe, eu te lavo, bebê Que saudade do que tua boca faz Qualquer menos que você me dar é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar bobaçar Mas mesmo que tu fraca deseja você Você me dá boba, coraçãozinho O tanto que eu choro Vai meus sonhos, faz o coração, faz o coração Beber, eu te amo Beber, eu te amo A gente não para, tá? Bora, backstage! Vivia numa kit net, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha, ela morava em um mês No outro para Amistadão Ai meu Deus, essa novinha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Léo Sainte Another one Zero, você diz Tu só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, respeita a mina Pra refrescar tua mente que o não é não Rezenhar na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita direção Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá com medo, parceiro E o pau tá quebrando, legal, vai! Vai no chão, vê, vai no chão, vê Vai no chão, vê, vai no chão, vê Vai no chão, vê É mais um Agusete Vai no chão, vê, vai no chão, vê 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 Vou cantar a música, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita-me Ela representa a mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá com medo E o pau tá quebrando Vai no chão, vê, vai no chão, vê 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 Vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai no chão, vê Vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai no chão, vê Vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai no chão, vê Vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai no chão, vê Calmo, observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, o derramei tá balançando Tem maloca de quebrado, então pega a visão Por mais que ela demole, respeita a mina O retranscato a mente que o não é não Resenha na favela, é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando de manhã cedo Tá no chão, tá no chão, tá no chão, tá no chão Tá no chão, tá no chão, tá no chão É mais uma do GG Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Que delícia Vai no chão, bebê, vai, vai, vai Que putaria Vai no chão, bebê, no chão, bebê No chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão É mais uma do GG Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai, vai Que putaria Pega o Guanabara e vem, baby Pega esse mozão e vem, amor Jala E tá com saudade do beijo gostoso De sentir seu corpo no meu Oh, namoro à distância Dá muita saudade Desde me ama Mudar de cidade Volta Que me ama Arruba, vale, vem-se embora Eu pego o Guanabara e vem, sai Eu pego o Guanabara e bora, baby Bora, boy Chega, pedrinho, bora, água, raiz Bora, pega, pega, pega Eu disse, pego o Guanabara e vem, pega Pega o Guanabara e vem Juta com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, Jenna O salinho dos cachaceiros, eu não vou parar tão cedo, tá? Ó o barulhinho, ó o barulhinho, ó o barulhinho Distante O safado nasceu pra beijar no quarto bebê O paredão chamando, abri, virei Começa no guti, guti, acabando, toma, 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 toma Distante O safado nasceu pra beijar no quarto bebê O paredão chamando, abri, virei Começa no guti, guti, acabando, toma, 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 vai, Santinha Toma, 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 toma Toma, toma E bate na galera E hoje vai feijar ela Ô, se tosse Fica ali pra ela Pode avisar pra um pouco Pra que seja de novo Eu abro a Alize Joga a mão em cima, agora Distante O safado na segunda O paredão chamando, abri, virei Começa no guti, guti, acabando, toma, 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 toma Só paro na segunda, beijando, barulho, refei O paredão chamando, abri, virei Começa no goti, goti, acaba no toma, toma Toma, 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 acaba no toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Sim, galera Me pode chamar a galera, que a gente vai te gela O dança e tose, que a gente vai te gela Pode avisar pro povo, que a gente vai te gela Eu amo o alicerce Joga a mão em cima e diz Diz também Só paro na segunda, beijando, barulho, refei O paredão chamando, abri, virei Começa no goti, goti, acaba no toma, toma Toma, toma Brasil Diz também Só paro na segunda, beijando, barulho, refei O paredão chamando, abri, virei Começa no goti, goti, acaba no toma, toma 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 V comme ça Toma, toma Filha acaba no toma, toma Toma, toma Yeah Diz também A gente não para, tá? Bora, backstage! Vivi a lua que te met, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de ilusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que? Essa novinha agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai, meu Deus! Essa novinha tem homem, um mês No outro para Amistadão Ai, meu Deus! Essa novinha, vai, vai, vai Ah, papá Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos Queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade E não se encontrou mais, talvez tá agora Se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais, talvez tá agora Se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade Que realmente não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Sucesso da humanidade em São Fandão! Chega! E a garras gosta! Bora! E a garras gosta! E a garras gosta!